O Zé, te mandou uma louca para os Carreira aí. Louca, Carreira. Tom Vicente, desaparecido, Roberto, Valdeci, Valdeirei, Tom Zé, do Campanhal. Muita gente a gente não conhece, mas hoje esteve aqui. Foi um prazer receber esse visitante aqui, que veio cá para contar as histórias do Jacamanso aí. Para nós, isso aí é importante. Eu fui para o Padrinho, choveu a noite inteira. Cedo eu fui lá na casa e falei para ele. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, você junta o casal de novo com o Padrinho. Eu lembro lá, que você casa, não vão de aperta, o caminhão não vem aqui. O caminhão era do Tito, da Caxeirinha. Ele ia esperar na Caxeirinha, na Caxeirinha. Falei, o caminhão não vem aqui. Ah, não, mas não é que aí. Não é que aí. Veio a mula e toquei esse pôr. Chegou lá na Caxeirinha, que ganhei um rancho lá, e como eu guardei a mula, entrei no caminhão e fomos empurrando o caminhão. Cheguei na Caxeirinha, já era de tarde. Chegou lá o Padrinho, esse Padrinho, já falou para mim, não. Seu noivo faz aí, amanhã eu faço o casamento. Ele falou, só se eu fosse para os dois aí. Porque eles não dormiam aonde. Eles não têm dinheiro para pagar o Té. O Leonino falou, não, eu faço casamento civil para eles aqui. Pode trazer. Aí fez o casamento. Saiu de lá, tarde da noite, e veio me empurrando aqui. Bossa daqui, caminhão. Fomos num mutirão lá no Furtoso. Mutirão de Araterra. Doze boiadas de Araterra lá. Ele matou os povos, cortou os pedaços assim, ó. Cozinhou com o Quireira, põe num gamelão de tarde para o povo jantar. E tinha um braço, sentindo lá, pesudo, ele não usava nem sapato. Ele já estava meio de tarde, ele estava lá com o pé dentro da gamela, mexendo a cunhada embaixo, e pensei que era pesado de leite. Estava um brigão do inferno. Puta que pariu. Que coisa, rapaz. Vai que? Conta para ele, da mula do Tito, que estava louco. A mula do Tito, que tinha tomado o bezerro. Ah, o Tito tinha uma mula. Chegou lá, eu tive uma mula aqui, tomava o bezerro da vaca. Eu tinha uma vaca parida, a mula estava vigiando a bezerro. Como é que chamava o filho dele? Arouldo. Chegou lá, falou para o Arouldo, Arouldo, olha lá, meu filho, a mula, não sei o nome da mula, a mula estava tomando o bezerro da vaca. Vai lá. O Arouldo foi lá, o mula correu, ele chegou e falou assim, pai, aquela mula está louca. Ah, meu filho, que isso? Louca? Nunca vim falar isso, essa querendo dizer. Passou a mão no pau, o chico, a mula bateu o rio dele e voltou. Fio, está mais louca do que você falou. Olha, daquele jeito eu nunca vi. Que coisa me dói. é, rapaz, fica com as histórias, né? Pode ser mesmo. Falando tudo certo, as coisas, né? Rapaz, é um... Eu não matei, nunca vi, mas na arte eu fiz. Na arte eu fiz. O meu avô era muito sistemático, sabe? Ah, então, você falou, você falou que conheceu um pouco? Não, eu falo o avô, o pai da... Ah, o pai da sua mãe. É, e o pai que, de vez em quando, chega lá. Bota pra ele, do tio Cid, do casal, do cabrito, que tinha dado, do cabrito, o lehuto, tem um porquinho, que o senhor falou pra ele, lá do barrito, o porco, a charretica do tio Cid, que comiu o porco, a fotografia do porco, o senhor lembra? Cabrito? Tem o do cabritinho, e tem o senhor, no barretão, e contou pro tio Cid, que lá o senhor viu um porco, o chão de charretes, que ele é assim. Ah, o teu tio, que é o tio da vergonha, ele chamava, ele chamava, ele chamava tio Cid. Eu fui em Barreto, em 75, primeira vez que eu fui em Barreto, e quando eu cheguei lá de Barreto, eu tenho uma máquina, eu levava a tirar a retratura, a máquina, depois, eu tinha que mandar o filme pra São Paulo, pra passar uma punha de dia, não é que hoje que tira o filme no telefone. Eu cheguei de lá do Barreto, ele saia lá na casa do meu sogro, e ele chegou. Aí, ele falou pra mim, o que encosta? O que é que você conta do Barretão? Falei, ah, tio Cid, lá tem muita coisa interessante, carro, eu tinha um desfile de carro de bui, eu tenho a foto aí, o Borrado arrastando uma tola dentro da cidade, que é uma coisa de louco. Onde é que tá aqui? Até com você. Guardado é isso. Aí, falei, Pedro, eu vi um negócio lá, que eu fiquei encantado de ver. Um cachaço vermelho, puxando uma charretinha, com duas meninas dentro, bem vestidas, não tinha cabreço, nem rédea no porco. Nossa. E o homem é um homem vestido de gaúcho, de bota, lenço no pescoço, com um borrado, vem, quando dá um pedacinho de mandioca, pro porco. Ele falou pra mim, assim, pro meu sogro, meu sogro se chamava Antônio. Ele falou assim, Antônio, o que você vai fazer amanhã? Meu sogro tinha um jipe. Ah, eu tô preso. Não, o que você quer? Não, eu quero que você me leve pro Zaleg. O que você vai fazer pro Zaleg? Eu vou comprar um prego, pra me pregar essa mentira de Joaquim. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, o senhor é um homem que não conhece nem Santa Rita. Mandar o senhor em Santa Rita, o senhor não sabe ir. O senhor não saiu daqui. Eu vou fazer o seguinte, o retrato vai ficar pronto. Se ficar bom, eu quero mostrar pra você. E você vai comer ele. Você vai comer o retrato. Aí, ficou naquela conversa. Passou uns dias, eu cheguei lá em Santa Rita, a mulher falou, nossa, o senhor aqui, o retrato chegaram daqui. Eu fui lá, tava bonito o retrato. Tem o retrato aí. E aí, e os filhos, nós moravam tudo na cidade, só eu com a mulher aqui. Cheguei aqui, falei, pela rua, mas que levou na Caxeira. O que aconteceu? Vamos lá, cadê o pai? Ficou lá, tinha um cunhado meu, um molecão, tarde, nossa, falou, nossa, montou na bicicleta, fala pro tio C. Vem cá. Nossa, montou na bicicletinha, fazia um pouquinho, tio C. Chegou lá. O cara ficou na porta da sala, assim, e ficava, eu não sei, de lado, assim. Acho que ele desconfiou o negócio. Aí, o tio C. desceu e já jantou. Ah, não, eu comi um quentado lá, mas não jantei isso e tudo, não. Não, porque o retado não é pequeno aqui, já vai comer o retado. Nossa. Peguei o retado, ele ouiu o retado. Falei, eu e o Joaquim, a gente precisa sair de casa mesmo. A gente precisa sair de casa mesmo. Porque eu fui com um cunhado lá no Porto, como é que chama? Ela é Bela Vista? Meu cunhado casou com uma moça de lá, da divisa do Paraguai. Cheguei lá até o Rio Grande, e tinha uma mulher lá, vestia com boi. E levou lá na pavinha os boi, veio dois boi magos, batendo o osso. Eu fui e falei para ela, falou, Dona Helena, o senhor não manda matar esses bois, isso aí não tem cura. Falei, não, meu filho, isso aí é para morrer desse jeito, é para fazer laço. O sujeito pega o boi, arranca a língua dele para fora e corta, ele é há 30 dias para morrer. Mas ele seca e estica o corpo. Mas não é possível. Porque o senhor, ela falou, ah, cada tempo eu dou dois boi, porque senão eles vêm roubar de mim. Já é o espelmo aqui. Outro lá dá, você pode fazer o laço, que eles falam que é laço de mateiro, é mentira. É um laço que você estica ele assim, passa o dedo nele, ele parece um violão. Quando está fora. Aí, tinha um corvo que saía do Rio Grande, que dizia, tinha peixe lá desse tamanho, querendo sair para cima. Eu cheguei lá e tirei uma foto dos peixes, falei para o tio, cheguei na caixa e falei para o tio Messias, falei, olha aqui, o senhor tem dinheiro, tem quem pode levar, faz ele levar lá, para você ver os peixes que tem lá. Para você não me chamar de mentiroso. Passou os dias, foi mesmo, tinha um zé que tinha um carro, foi lá. Eu acho que eu devia supor, porque você estoura assim, ô minha nossa senhora, o Joaquim falou a verdade, eu nunca vi uma coisa na minha vida desse jeito. Certo que esse bicho foi, você tem que sair para ver. Fui lá, lá tem uma ponte de amizade, avisado com a polícia, 14 cavaleiros. Cheguei lá, podia passar com três objetos. Eu fui lá no Paraguai, comprei três pelegos de ruie, por na cacuta, chama poncha, e vesti, o soldado falou para o outro, moçada, se viu, viu o que esse rapaz está esperando, nem morto. Ele podia tirar de mim, eu estava vestido com ele. Olha, você vê coisa nesse mundo, você tem que sair de casa. Se você não sair de casa, você não vê. Coisa medonha. A gente fica sem saber o que passa nesse mundo, velho. Tem coisa que deixa a gente bobo, né? E eu já andei bem, eu já conheço o Paraguai, conheço o Belo Horizonte, conheço o Rio de Janeiro, São Paulo, eu já dei umas voltas boas, viu? Não conheço assim, de explicar lugar, mas de ir e ver o movimento, eu sei. Se eu contar, eu já contou o preso da estúdio de boiada, da boiada do... vocês iam chegando na Rua de Mique, o homem que ia deixar passar, você já... quando eu ia vir aqui a morada, nós chegamos no Artur aí, estava um homem com a cartaceira e dois fígados, lá um com a foice. Aí tinha um ponteiro chamado Anania, ele saía corrido da polícia, para vir trabalhar para nós. E chegamos lá no Arto, o homem falou, não, vocês aqui, vocês não passam, mas aqui não é, mas não pode, se mude de boi, calma com a roça minha. Eu falei, mas como é que nós vamos fazer? Onde é que nós vamos passar? Voltar? Nós não podemos voltar, não tem outro estado. Ele falou, vocês arranjam com o fazendeiro, ele entra por baixo, sai no passo, falei, que dinheiro é nenhum. Será que vai deixar essa boiada pisar no passo dele? Ele nos traga também, né? A maioria das boadas nossas faltava fechado para não tragar o passo. Quantos boi? Mir. Aí, ele falou, vocês podem passar, mas vocês têm que pagar a roça para mim. Eu estou com a conta aqui. Gastei tanto de eração, gastei tanto de vinho, tanto de plantas, assim que dava uma importância boa. Miranda e meu irmão estavam juntos, falou para ele, eu pago a roça para o senhor. Encheu a mão no bolso para pagar. Quando Miranda encheu a mão no bolso, na anissa, lançou no pé de café, arrancou o pé de café, falou, Patrão, esses homens não vão receber a roça, não. Não mata eles e morram, mas não passa com o pé de café na mão. Joga essas forças no chão. E tomou as forças do homem e as pingares do mal. Falei, agora vocês ficam por lá de cima, uma distância, vou lá, já passa, já não entra na roça. Passou. Chegamos em Calhaçú, pousado numa fazenda ali, um casal de gente novo na casa lá. Não tinha luz, era lampião, né? O homem saiu lá e eu falei, ô meu amigo, você está com três automóveis dentro da casa lá, e tira um para nós dormir, nós vamos dormir na chuva, chuvou, tinha um carro de boi no terreiro com batera roça. Ele falou, ah, joga essas paraias de arroz dentro do carro, vocês dormem aí, mas nós somos onze, como é que nós vamos dormir? Onze pessoas dentro dos carros, não tem jeito, tem dó de nós. Tira um carro desse, vocês nem dormem aí. Não, não vou tirar, vocês boiadeiros são muito marvados. Falei, mas nós não somos, nós não somos, nós é um, né? Então, um pouquinho, chegou um louquinho, sabe? O Daniel ia pegando para o pescoço, foi lá no arpendo, no arpendo novinho, foi quebrando aquilo. O homem metiu o pé na coisa, quebrando aquilo. O rapaz saiu na janela, falou, eu não falei, eu falei, não falou, tem um louco aí no arpendo seu, você quer que massa ele? Não, não faz isso não. Então, nós vamos tirar ele para você. Aí fomos lá, pegamos o louquinho, um no pescoço, na pele, fomos gastando ele para fora lá, e foi lá, abriu o arpendo para nós, falou, olha, não vou tirar o carro, você estava no arpendo, dormia no arpendo. No outro dia cedo, nós estávamos rindo na topa, ele chegou com dois frangões lá, deu o botafogo, para você fazer no almoço. Levou a garrafa de café com açúcar, para não beber ele na vacada dele. louquinha, eu não desfandava. Puta que pariu, nossa, olha, nós fazíamos por isso, só que tem uma coisa, nós não roubávamos, eu nunca deixei, a turma nós não roubávamos, nem naranja, fomos levar essa boiada aqui no cor, chegou ali em Limeira, rapaz, um pomar de pocão, que estava a coisa mais louca do mundo. Nós sem almoço. Eu falei para o meu irmão, eu falei, eu vou comprar laranja esse homem. Toquei num portão assim, chega lá o camarada, ele falou assim, não, aí não entra, eu quero comprar laranja dele. Ele não vende, não dá, eu falei, quem não vende, rapaz, você é bobo? Toquei o burro no meio do laranja, eu cheguei lá, o homem estava lá, no arpendo, eu falei, ô meu amigo, me vende uma meia de laranja para mim. Ele falou, põe quando você quiser. Fui lá, amarrei a camisa bastante, que ia me bordar, e fui enchendo a camisa dele, de laranja. Fiquei lá para o barco, falei, ah, eu não sei como é, falei, põe a levar, e se passar, e fizer a mão um pouco para me buscar. Sai lá o camarada, falou assim, rapaz, eu não posso chupar o laranja. Falei, então, eu tenho umas duas para vocês. Nem minhas aranhas de um homem. Ei, olha, o povo faz miséria nesse mundo. Então, o time de Orlando foi com nós, no caminho ele chupou muito caju, e bebeu melado no engenho lá. Deu uma curseira nele que não tinha o que segurar. Ele estava cagando na cárcia em cima do arreio. Chegamos lá do Pozo, eu com o Lázio Martim, falei, vamos dar um banho no Lázio Carlos. Fiquei uma mangueira, me tirava com ele, com tudo. Ele lançando, o Lázio falou para mim, não, é um lugar, no deserto, como é que nós fazemos? Falei, vamos dar um chá para ele. Fui lá no Chiqueiro, aí tinha matrimonco, começa a cair, eu matrimonco na mão, assim, bastante, nós tínhamos uma comitiva, tinha óleo, cascou, eu fui lá, peguei um pouquinho de óleo dentro, dei peço, bebeu, isso significa que ele mereceu o miópolis. Cedo marremos ali em cima da muro, marremos dois pés para baixo, uma corda no pescoço, marremos no mito, outro passava, ele toquemos junto com os muro. Puta que pariu. Tinha um bastião rocha, fomos buscar um avacado em Botucatu, e fomos posar no restaurante lá, e o Antônio arranjou para dar janta para nós. E lá é o seguinte, comida fria, comida quente é com pimento, e eu não sabia disso. Chegou na hora de fazer os pratos lá, o Antônio falou, não, nós não vamos entrar no restaurante, nós estamos todos sujos, fica ruim, até para o senhor, que tem um restaurante de gente campina. Ele falou, vocês estão pagando mesmo tanto? Não, nós não vamos. Se o senhor não der a janta para nós ir para fora, não é bom jantar. Aí eu falei, faz os pratos para nós, né? Nós come aqui para fora. Perguntou para mim, eu falei, eu como pouco mesmo, para os amigos, não gosto de pimenta, não mexe com pimenta, que eu não gosto. Aí, chegou no bastião rocha, falou para o bastião, o senhor quer um prato fino ou quente? Eu quero quente. Qual a oportunidade de pimenta, que era para atingir? E ele, sabe, já já, ele queimou demais a boca dele, até o fim de dar uma boca dele. Nossa! O homem trouxe um prato de comida e veio, você não come isso aí, você morre. Aí o homem, eu comprei de almoço dele. Puta que pariu. Ah, pai do céu, prato quente e prato fino. Prato quente e pimenta. Aí, comprei uma vacada na entrada de Santa Bárbara lá. Bostei o Rocha num cavalinho ruim e foi uma mula solta junto. Chegou lá o Rocha e falou para o meu irmão, ele é com o papo, compadre, eu vou cavalo na mula, o Antônio e meu irmão falaram, não andam, eu quero andar nessa mula, eu já quero pular com você. Ah, não. Eu estou no cavalo, com a forma de um barbudo ali, Quando foi uma hora, o Antônio falou, ei, compadre, olha lá, as vacas subiam do barranco, estou com a mula. Ele, quando tocou a mula, eu dei um pulo, aí caiu o compadre, deu um tombo nele. Chegamos lá, ele falou para mim, eu estou com o quarto quebrado, eu não paro de pé, estava queimando em cima da mula, e vai daqui, tu sei o meu irmão. Chegamos lá para cima de agudo, rapaz, ele tinha amassado um homem, enterrado, deixaram o pé dele de fora, está o pé do homem. O Antônio falou para o patrão, compadre, se você não sarar, não é o que se difunde, você é assim aí. Não, eu já estou mal. Puta que pariu. Rapaz do céu, o que é aquilo? Você tem que sair de casa para ver as coisas no mundo. Você vê coisas lá que você não acredita. Você levou, você levou a namorada, como é que chama o pé de coisa? para curar a bronquite. Deu uma árvore lá, você bebeu um chá dele. Mangabeira. O Zé, você levou a namorada dele lá, não é? É? Ela tinha bronquite? É? Tinha bronquite, sarou. Mas como é que ia, tem que ir? Você corta o coisa da coisa, ela pega nove pingos, nove pingos que caem daquilo, para na água, mistura, bate e bebe. Ah! Olha o que você vir, rapaz. Eu sortei o azulvinho no campo do governo, lá tem cem milhares de guerra de terra. Num corpo só. Nossa! Sortei sessenta no via, lá eu vou sortar. O dia que eu fui tirar no via, faltou três. Não achei. Passou um doidinho, eu falei para a mulher, você faz um visado, uma garrafa de café, peguei um burro, de puxar, porque lá você vai, no inimário cai morto. Não dá tempo você tirar o arreio. Papai! E até hoje não descobriu. Eu perdi uma mula preta lá, que é a coisa mais bonita do mundo. E... bati para lá. Cheguei no nosso sertacinho, larguei o burro morrado e fui andando lá. Mas já eram as seis horas da tarde, não achei nada, nem vivo, nem morto, aquilo o povo roubou, né? Aí eu vi num rango na Restinga, assim, um pelado. E sempre aonde morre a criação, fica pelado o urubu, né? Eu falei, olha ali, morreu, eu não via, com certeza eu toquei lá, é uma ema que estava chocando. Com um vídeo de dois ovos. Que mundo! Eu tinha um cachorro comigo, aí fui mexendo com ela, ela vinha com a arraia de mim, fui ajeitando, consegui pegar um ovo daquilo. Quebrei-lo com o canivé de bagageira, até fio é gigante. Nossa! Fui embora. Outro dia eu vim com o irmão lá de bagageira, levemos um tanto daquilo, deixamos um pouco lá, deixamos cinco, levemos o resto. Fusemos nas peruas, tirou tudo. Olha! O dia que a gente começou a tirar lá, nós viemos, chegamos lá, já tinha tirado o cascaque, sumiu, foi embora. Ficou a zema lá, tirou. E eu mudei para cá. Passou um dia, eu voltei lá para buscar um reino de mudança, a mulher dele falou para mim, ôi, compadre, os bichos estão encorujados, não querem comer. Fui lá de baixo do suave, peguei um viotão daquele, assim, só para ele, estava duro de pioio, porque o pioio estava vermelho, tinha o passante. Fui mostrar para ela, eu falei, nossa! Ela falou, vamos para o pó de bloco? Eu falei, vamos, vai lá. Chamei um filho dela, ele pegava, eu virava o fio, jogava o pó de bloco, e chegava, chamei um chamei, 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 eu tinha um, um cano d'água que saía na porta da cozinha, eu cheguei lá, enterrei a camisa, enterrei a camisa, e dava aquele pó de bloco, estava fazendo mal para mim, ele chegou, o que aconteceu? Eu falei, ó, você não cura os fiois, estava duro de fiois, fizeram o pó de bloco, eu falei, então já morreu tudo, foi lá, estava morto, morreu tudo, foi pia, foi morrer, ele me morreu, batei tudo com o pó de bloco, daquele jeito, eu não sabia, rapaz, não deixei descansar, porque, né, falei, almoço, eu acho que deitar um pouco, eu sei, eu sei que vocês estão de gente, eu gosto de descansar um pouco, 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 é isso, Jaquim, está aí as histórias contadas, que eu tinha vontade, eu fiz, tá bom hoje, escutar um pouquinho da história do, né, escutar um pouco da história hoje do, do Zé, do, eu digo se você quiser morrer, tá as ordens, eu fico satisfeito, vai, nossa, deixa eu encerrar o vídeo aqui, dá um tchau pro pessoal, dá um tchau, aqui ó, agradecer que o senhor Joaquim, amância, agradecer também, Deus pague, vai com Deus, senhor desculpa alguma coisa, a porta está aberta, eu digo se você quiser, fiquei satisfeito, eu também fiquei muito satisfeito, eu queria, e conseguia, eu vou contar uma história do senhor Joaquim, pra ficar bravado, uma história, pra ficar marcada, pra sempre, porque eu, desde quando eu vim com o Isaac, de criança, nossa, uma satisfação imensa, a hora que você vier a minha, as portas estão sempre abertas, viu, eu fiz esse negócio com gosto prazer, espero que vocês gostaram, agradecer o Dona Izete também aqui, agradecer a Terezinha, Fátima, Fátima, Dona Fátima, recebeu a gente aqui, Dona Izete, mandou um alô pros Carreira aí, o Carreira, o Vicente, o Aparecido, o Roberto, o Valdeci, o Valdeirei, o Dona Izete, lá do Campanhal, muita gente a gente não conhece, mas hoje esteve aqui, é um bom prazer receber esse, esse visitante aqui, que vem cá pra contar as histórias, tomar as histórias do Jacamanso aí, pra nós isso aí é importante. Valeu, obrigadão, vocês, depois de me receber aqui, queria tirar um... Muito obrigado. Faz uma foto, que a gente tem. Amei, tá conhecido o senhor, Eu, Carlos, junto com o senhor Joaquim, tá bom? Tinha um retato de noite aqui. Aí ele, um pouquinho assim, eu vou ficar do lado de lá, deixa eu fazer uma foto junto com o senhor, e o senhor Joaquim? Obrigadão, o senhor recebeu a gente, um abraço, Deus abençoe. Os carreiras gostaram Não devia ser Aí, Valdeci O Jaque Amanço, 94 anos de idade É um prazer ter esse título Aqui com a gente Que legal, né? Família toda unida aqui Recebendo a gente aqui Obrigado a vocês Muito obrigado pelo carinho de vocês Obrigado a vocês